Santos e Orixás Sabedoria, força e alegria Pra fazer valer um novo dia Santos e Orixás que me iluminam Deem-me luz e sabedoria Força e alegria Pra fazer valer um novo dia E Emanjá, abra meus caminhos Ogume, dê bravura E o santo, espada nua Oxum, brilho e doçura No dia de hoje, bem-vindo à proteção Rogo a Deus, clemência, Nossa Senhora da Conceição Guarde minha família, Oxóssi, Olhas Matas São Francisco, as crias, os bichos e as cascatas Santos e Orixás que me iluminam Deem-me luz e sabedoria Força e alegria Pra fazer valer um novo dia E Emanjá, abra meus caminhos Ogume, dê bravura E o santo, espada nua Oxum, brilho e doçura Viva a voz das águas Águas que saciam Perdoai o desatino Xangô que nos ensine Justiça e retidão Pra que a sombra e a escuridão Se afastem do caminho E eu sigo esta oração Já, eu sigo esta oração O do, o do ia Meu canto maior Pra rainha do mar O do ia O do, o do ia Meu canto maior Pra rainha do mar